O vídeo foi feito por Patrícia Bernardo de Jesus. O que ela filma é maconha, enquanto pesa e separa em sacos plásticos. Ela foi presa em flagrante pela equipe do Giro em Aparecida de Goiânia, no Veiga Jardim 4. Antes da droga, os policiais encontraram estas conversas pelo WhatsApp entre mãe e filho. Patrícia falava com o filho que está preso. E era ele quem orientava e negociava a droga aqui fora. Nas conversas, ela confirma que são 300 quilos e um valor aproximado a 150 mil reais. Os valores estavam anotados em uma agenda do crime. 300 quilos de maconha, que aqui estão divididos em 20 sacos plásticos grandes, viu? Já passou pela perícia, foi constatado realmente que é droga, que é maconha. Então, ela foi presa. Agora, é um caso de família, viu? Porque, de acordo com o que a polícia já analisou, através de mensagens de WhatsApp, ela estava conversando com o filho, que também está preso. Ele mexia aqui fora, quando estava solto, com desmanche de carro e tráfico de drogas. E agora, a mãe também foi para o presídio. Cabo Diego, como é que foi essa abordagem, no momento que essa mulher também estava ali nas proximidades da casa dela? Positivo. A gente, patrulhando ali pelas mediações, avistamos o veículo suspeito. Ao abordar, percebemos que a passageira estava um pouco nervosa. E o celular dela não parava de tocar, não parava de chegar a mensagem. Logo, quando puxamos a ficha dela, constatamos que ela já houve envolvimento com droga. E podemos constatar, através do celular dela, que ela estava negociando uma grande quantidade de droga. E o celular dela não parava de tocar, não parava de tocar, não parava de tocar, não parava de tocar.